Tipificar terrorismo é uma coisa que envolve muita responsabilidade. Terrorismo é uma coisa que se faz e que chama a atenção do mundo inteiro. É o que ocorreu na Olimpíada de Munique, ocorreu nas Torres Gêmeas. Você aplicar a linha do terrorismo àquilo que são manifestações populares com infiltrados de má qualidade, não é um bom caminho. Agora, o que é preciso é fazer um projeto bem feito, com a tipificação correta, para evitar a imoralidade que o Brasil assistiu, como no caso exemplar de um cinegrafista da Band, que foi perversamente assassinado por uma pessoa irresponsável. O Congresso tem que fazer a sua parte, que é o estabelecimento de uma média de opiniões. A média de opiniões pode ser colhida no projeto que saiu da Comissão Mista e nos projetos que estão contidos do Código Penal e alguns outros projetos que estão em tramitação.